O que é o Brasil? O Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil. É o Brasil é o Brasil. Eu não sei o Brasil. E todo mundo que está aqui é porque está disposto a resistir. E porque o Brasil mesmo passou por essa casa e sentiu a diferença. Sentiu que aquele ano se constrói um novo projeto de sociedade. Trabalhadores de todos os países, o Brasil será vencido! O povo, o ídolo, jamais será vencido! O povo, o ídolo, jamais será vencido! Que vergonha! Passamos trabalho com ele. Tem crianças aqui perto. Aqui está O povo sem medo, sem medo de lutar É o Bruno, é o Iqueda? Iqueda, eu sei o que está aí, o capitão responsável no momento está descendo Recuar, polícia, recuar É o poder popular que está na rua Nós estamos prontos todos, eu estou aqui pela Câmara Municipal Não posso entrar, vou ficar aqui, não saio Porque vou ser testemunha, inclusive, do que possa acontecer aqui Hoje o Sara, hoje o Sara Inclusive, nós os advogados, a gente não está conseguindo ter acesso Sim, sim, o meu advogado está preso lá dentro A gente está sem acesso desde quando eles começaram o cerco Que foi nove e meia da noite Não acabou, tem que acabar Eu quero fim da polícia militar Não acabou, tem que acabar Eu quero fim da polícia militar Nós já conversamos a outra peça É o poder popular que está na rua É o poder popular que está na rua Essa liminar Essa integração de posse Nesse exato momento Está na lata do lixo da história A gente acabou de receber esse ótimo informe Que foi deferido o nosso pedido de suspensão da reintegração de posse Nós vamos continuar muito atento Muito atento nesse momento Porque nós não confiamos Está certo? Na polícia militar Nós não confiamos Na posição Fluida Pusilânime Da justiça Essa que nós temos Esse mandado está na lata do lixo agora Mas pode não estar Amanhã ou depois E nós vamos continuar muito atento O que nós queremos dizer aqui É o seguinte Que nós somos grandes vitoriosos dessa noite Que as mulheres Que as mães Que as crianças dessa ocupação São as grandes protagonistas dessa história Não teria nenhuma ocupação De nenhum dia O que dirá seis meses e dez dias Como nós estamos aqui Se não fosse a garra dessas bravas companheiras Mais uma madrugada passamos Pessoal de dentro E pessoal aqui de fora Nós lutamos e conseguimos a vitória Coisa que eles estavam pensando em nos derrotar hoje Eles não vão nos derrotar é nunca Mas como que diz O povo unido jamais será vencido De coração Que pegaram tantos veículos Tanto ônibus Como muitas vezes pedindo dinheiro E prestar talvez de taques Mas vieram junto aqui De coração E não somente eu Mas eu falo em nome de todos os lanceiros negros E dizer uma coisa No Rio Grande do Sul Nós todos somos lanceiros negros Todo dia nós lutamos Pela nossa batalha Todo dia nós amanhecemos Seis horas da manhã E saímos para a luta Que não é um governo corrupto Que vai nos tirar De alcançar nossas metas Então o povo unido Jamais será vencido O povo unido Jamais será vencido É o que está ligeiro Quem não pode com a formiga Não atiça o formigueiro Quem não pode com a formiga Não atiça o formigueiro Quem não pode com a formiga Não atiça o formigueiro Quem não pode com a formiga Não atiça o formigueiro Pisa-liceiro, pisa-liceiro Quem não faz o prazer, quem não faz o prazer A senhora tá muito feliz? Tô, claro, né? Eu vi um vídeo seu hoje na madrugada Era a senhora falando que a senhora tá com os netos lá dentro e coisa, né? Isso, isso, isso Que bom que eles tão bem, então Tão, tão bem, graças a Deus tá tudo bem, né? Graças a Deus deu tudo certo, né? Eu quero agradecer muito Pela força que vocês deram pra nós aí, gente, ó A gente não tem nem palavra É? Pra agradecer, sabe? Porque assim, ó, a gente... É muita luta A gente tem que ter muita garra, sabe? Porque as coisas não são fáceis Pra negro, pobre As coisas não são fáceis, né? Então, assim, ó Eu quero agradecer muito vocês Por tudo que vocês fizeram por nós, né? E... Assim, gente, ó É... Eu não tenho nem palavra pra... Pra falar pra vocês Mas eu quero, assim, dizer uma coisa pra vocês, ó Que Deus nosso Senhor E todos os orixás Protejam vocês Eu nunca passei Tanta aflição Ao chegar do trabalho às dez horas da noite Querendo ingressar no prédio pra abraçar minhas filhas Eu tenho uma filha com sete meses lá e a outra com cinco anos Fui agredido Não me deixaram passar Mas agora eu quero... Por favor, obrigada, sai Eu preciso abraçar minhas filhas Por favor, vão embora Eu preciso disfarçar Eu só sei dar seis da manhã acordado pra pagar o salário de vocês Aqui está o povo serreiro, serreiro de lutar Aqui está o povo serreiro, serreiro de lutar É tua polícia, é tua! É o poder popular que está na rua! É tua polícia, é tua! É o poder popular que está na rua! É tua polícia, é tua! 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 Eu quero que a polícia brilhante não acabou, quem quer acabar, eu quero que a polícia brilhante não acabou, quem quer acabar, eu quero que a polícia brilhante não acabou. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar Quem acha que isso é pouco? Nunca teve uma noite fria! O povo sem medo, sem medo, sem medo de lutar O lutar, o guerra, a casa sai da barra O lutar, o guerra, a casa sai da barra O lutar, o guerra, a casa sai da barra Lancero na guerra ele não cansa, vive na luta cheio de esperança Lancero na guerra ele não cansa